A CIDADE NO BRASIL 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 Eles estão tentando nos atacar. Acertou. Eles vão só ficar atirando. Inimigos adicionais se aproximando. Acertei. Acertei. Agora cumpriu-se em uma boa equipagem. Inimigos, atingiu os atilheiros! Para saquear outro lugar. Vamos lá, pessoal. Caraca, como fez isso? Seria nada sem você. Nem precisamos de você. O cara sabe me dizer se o Joe Ferro quer comer. Enmigo se aproxima. Cuidado, mamãe! Fechado, mamãe! Acabem com todos eles! Esses otários vão se arrepender de ter medo. Não parem até eles morrerem. Preciso de mais munição. O tempo tem que cortar a munição. Anda! O profissionais terá aqui. Desculpa, Caraca, por isso. Nem precisamos de você. Eu quero estar sempre do seu lado, não tiroteio. Parabéns. Parabéns. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tô na pilha pra arrebentar minhas cabeças. Eles estão um pouco... Puta merda, tá fio demais. Uma granada, caralho! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Atenção, inimigos a caminho. Tchau. 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 Vem pra você, gente! Respira, pô! Vem, pô! Vai te ferrar! Vem, pô! Abre bem! Sente o gosto disso aqui! Pode ferrar! Respira, pô! Vem, pô! Droga é legal! ... ... ... ... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Inimigos detectados no perímetro. 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 Caramba, eu não sei de onde veio, mas a gente ia ter esse ferrado sem você, valeu. Inimigos detectados no perímetro. 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 Que…. Inimigos detectados no perímetro. Não sou na espera de uma chance, não consigo parar de pensar no vírus, nem de onde ele veio. Eu vou ter que pensar bem no próximo... entretanto, não, Q1, vai para entrar! O atalho do outro e o outro, leva, falta! O Corrado Dr. Guindos! Faz logo o que precisa fazer! Não está parando! Se vira a mão para cacete! Eles vão tentar nos atacar! O que se faz! ...ataz para pegar pesado! Cuidado, camara! Esses outrais vão se arrepender de ter vindo aqui! Ninguém sai daqui! Eles não têm estratégia! Inimigos adicionais se aproximando! Continue atacando! Se liga! Não está parando! Cuidado, campada! Mata eles tudo! Ninguém sai daqui! Qual é? Acabe com esses desgraçados! É pra matar geral! Calvada! Mineral! Dá um jeito deles não fugirem! Cuidado, campada! Sem parar de mostrar pressão! É pra matar geral! Cuidado, campada! Se vira a mão pra cacete! Dá um jeito deles não fugirem! Mata eles tudo! Eles não têm estratégia! Cuidado, campada! Mata eles tudo! Inimigos adicionais a caminho detectados! Não fugirem! 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 Aviso! Inimigos detectados! Aviso! Inimigos detectados! Maia, com Covid! Veja! Inimigos detectados em Porto! Mas já sabemos conseguires a segurança de Kenny! Todos conseguem que eles acon!. Atenção, inimigos adicionais se aproximando. 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 Cara, que bom que soca o seu time. Ninguém vai matar o herói. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Por ali. Tem um bar atrás daquele prédio. Melhor whisky com bourbon de Manhattan. Se recuperarmos a cidade, te eu pago um drink. Foi mal. Quer dizer, quando a gente recuperar. Ah, aí vem eles. O resto de nós deve estar nesse helicóptero. Eu não acredito que está finalmente acontecendo. Saudações. Ah, merda. Minha perna. Eu não acredito que está finalmente. Bom trabalho, gente. Aí vem eles. Vamos nessa. Melhor whisky com bourbon de Manhattan. Vamos lá. Acorda. Preciso de você. Foi mal. Quer dizer, quando a gente recuperar. Ei! Espera aí! Ei! Aguenta firme! Vamos lá. Vamos lá. Acorda. Preciso de você. Olha só. Você vai ficar legal. Pensando bem, você está bem melhor do que eu. Merda. Aquela explosão matou o comandante. Temos trabalho a fazer. E a gente vai fazer. É só... Aterrissando no minuto. O local pode ser visto à minha direita. Eu descobri um pouco mais sobre a primeira onda. Estão desaparecidos ou mortos. Então é com a gente. Por isso temos que nos recompor. Agora mesmo. JTF-68 para a torre. Hudson à vista. É. Dois agentes estão de vício à porta. A explosão era o veículo deles. Liberado para pouso. JTF-68. Costuma levar algum tempo para poder confiar em alguém. Bom, não temos tempo. Eu aposto em você. Não tem jeito. Só espero estar certa. Bem-vindos ao Hudson Pears. Eu não sei o que é que vocês pretendem fazer aqui. Por trás daquele portão está uma verdadeira zona de guerra. E quem está no comando aqui? O capitão Benítez. Ele lidera operações no Madison Square Garden, mas perdemos contato com o esquadrão dele. Se ele não fizer contato até amanhã, vamos embora. Ninguém vai embora. Vamos recuperar a cidade. Pegue tudo o que precisar. Depois eu te alcanço. Boa sorte lá fora. Vai precisar. Procura um intendente. Ele está do lado de dentro do portão. Manda uma maca para o gás. Você está entrando em uma área segura. Então, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.